E salve salve galera, hoje nós vamos fazer aqui o nosso primeiro vídeo aqui de Naruto online Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho E também dá o seu like aí que é muito importante aí pro nosso canal Então, bora pra intro Para começar eu quero ensinar uma coisa aqui pra vocês Que pra acessar o jogo aqui no celular Você tem que ter o navegador Proof em Web Browser Por enquanto ele ainda não trava Mas de repente uma versão aí mais à frente começa a travar A tela começa a ficar preta Aí você vai lá na Google e baixa essa versão aqui Deixa eu ver, peraí, peraí É, vamos ver essa versão aqui qual que é Vamos ver então Versão 7.1.2.18.064 Essa versão aí, se vocês da Equipe do Futuro aqui eu não consegui achar E a tela começar a ficar preta É, como vocês podem ver já tá entrando Isso aqui é um jogo de computador, né Então já vai entrar o jogo Pra gente começar aqui maroto Então aqui Se poder ver é um jogo Meio simples Vou botar aqui pra cima aqui o negócio Vou pegar o último dia aqui de abril aqui Pra ganhar um personagem Aqui eu vou mostrar o personagem que é desse mês É Tentém galera Peguei a de dois Peguei a de cinco A de dez é um negócio da Tentém A de dezessete é da Tentém de novo Vinte e oito é da Tentém mês inteiro É do negócio de novo Tá aqui ó, tem pacote online Esse pacote online é pra você retirar quantos minutos você jogar Aqui ó, tá faltando aqui nove minutos No de meia hora tá faltando vinte e nove E de uma hora tá faltando cinquenta e nove Tá aqui são os lingotes Eu não quero pagar Nesses lingotes aqui vale dinheiro Pacote Ih, vou retirar de tudo aqui Porque Já tenho dez mil Já passei na verdade Recuperação de recursos Esse negócio aqui de recuperação de recursos Eu só usei mesmo Antes do nível trinta aí Porque eu queria chegar no nível trinta Pra fazer faz em grupo galera E aí eu não sei Porque eu nunca acessei esse negócio aí Vamo lá Vamo voltar Agora eu vou mostrar o que que tem aqui de interessante aqui Pra vocês Aqui eu tenho os eventos fixos Tem o especial de hoje Experiência em fases elite Certo E eventos diários Arena Teste de shinub Sala de abundância Teste de treino de sobrevivência O sem chegar no campeão E exame ninja Que esse exame ninja aqui Você faz um monte de pergunta De nada Eu tô aqui pra você responder Quanto mais você acertar Você ganha dinheiro E mais experiência Então aí temos Invasão das nove caudas Duelo de laços E torneio hoje Mas só que não vai dar pra Vai dar pra Pra ir logo pra lá Porque é só oito e dez da noite E aqui somos São um e cinquenta e dois da tarde E é oito e dez mesmo galera Que tá aberto aqui É transporte e saque Então vou fazer um transporte aqui Pra vocês verem Pra ganhar dinheiro Claro que eu tô Quatro milhões aqui Eu tava com cinco Calma Tem guilda também Pra você se juntar Com vários outros guerreiros Aí do jogo Mais forte Ou mais fraco que você Que é oito e dois mil Vou pegar esse aqui Trinta e cinco Que você escolhe O pessoal pra te acompanhar aqui Se alguém te saquear No caminho Por isso também Que é a missão Sistema transporte saque Tá na missão De Conorra Vamos lá A Laísa aceitou seu pedido Então isso daí Porque eu tô bem acompanhado aqui É uma das mais fortes Do servidor Se eu não for Vamos lá Vamos ver Rank É a mais forte Do servidor Que tá me acompanhando Galera Olha só aí Olha só que maravilha Se o negro pegar aqui Já era Mas não vai Eu não acredito Que não vai não Já estamos chegando Já a Tanzaco Recebemos Trinta e cinco Verdinha Que dinheiro E agora Vamos pegar só rios Pegar aqui Cento e oito mil rios Aqui É bastante dinheiro Vamos lá então Fazer o transporte Tá vendo Muita gente aqui Pega as gameplay Aí do jogo Do começo E mesmo a nível 1 Pô nível 1 É chatão Certo Aí depois que você Passa do 30 É moleza isso aqui Isso aqui é maneiro Pra caramba Aí você começa a conversar Começa a entrar na guilda Começa a fazer Fazer em grupo Começa a ganhar amigo Aí você não fica Mais sozinho Aí você Fica cheio de amigo Aí o jogo Fica maneiro Pra caramba E também a grande guerra Níja que é quarta-feira Toda quarta e sábado Depois vou mostrar O que que é Pra vocês Tem aqui Não vai dar pra mostrar Senão vou ter que sair Do transporte Nós já estamos chegando Caminho Aldeia Oculta da chuva Então já estamos aí Quase chegando Tem uns também Duelo de laço Que você batalha Contra outros servidores Ontem mesmo Eu batalhei Com um cara De 131 mil Fez nem cóssega Com essa força Nível 100 Também Estou quase No 50 Ganhamos 129 mil Por causa do bônus Da guerra nínia Então vamos De novo Vamos transportar Vamos transportar De novo A partir do nível 28 25 Tudo fica maroto Aqui Porque Você tem como Criar grupo E é maneiro Pra caramba Aí depois Só vai melhorando Aí depois Vem talentos Depois vem jardim E depois vem Veste também Vem a roupa Que essa daí Não é a roupa Tradicional do personagem É uma roupa preta Como está aqui Na foto Aqui em cima Aqui perto do nível 47 Então vamos lá Entregamos O nosso último Nossa última carga Então vamos voltar Pra Konoha Então vamos aqui No Kaka Só pra mostrar Pra vocês A jogabilidade Do jogo Galera Vamos Eu acho que essa jogabilidade Muito boa Aqui pra um RPG Que isso aqui Não é um jogo É um RPG Olha como é Que é a jogabilidade Você monta um grupo De ninjas Aí Então ativar o golpe Do site Aqui eu vou atender Duas vezes Pra andar um pouquinho Mais rápido Aí tem Você pode fazer Formação com o combo Como eu estou fazendo Aqui Dá 6 combos A formação Numa outra Lá no servidor 252 Lá Que eu tenho Uma conta Mais avançada Eu consegui fazer 8 combos Por causa do tubarão Nós estamos aí Agora vamos Disparar o poder Aqui Você só consegue Disparar o poder Mesmo Que a luta Eles fazem Automaticamente Olha aí Não é igual Aquele Naruto X Boruto Ninja Voltage Isso daí é 50% Do jogo Automático E 50% Manual Olha Como os poderes Mesmo Agora Agora eu vou jogar Agora eu vou jogar Poderzão Aqui Hazen Shuriken Porque tem 3 clones Ele faz com 2 Olha Hazen Shuriken Então estamos aí Agora eu vou disparar O meu poder Você também tem que escolher Um personagem aqui Da água Do vento Do relâmpago Do fogo Vamos lá Aí tem o Sasuke Esse poder Muitos de vocês Quando viram O anime Já viram Esse poder Vou disparar agora E o Hazen Shuriken Junto Esse daí Hazen Shuriken Cadê? Aqui está o Hazen Shuriken Sai só um treino Com o Kakashi Aqui nas lutas Eles tiram mais dano De poder Eu também recomendo Muito a vocês O pare muito Aproveitar muito Segurar o nível Na verdade E aumentar Muita força Como vocês estão vendo Aqui Eu estou nível 47 Com 11 mil de força Muita gente Aí Quando eu estou Com 11 mil de força Eu estou nível 60 E tal Aí Não adianta 47 Já estou com 11 mil 50 Já deve Estar com 13 Já deve Estar com 13 mil De força Aí é só Quanto combo Que está dando Tá dando Muito combo mesmo Formação Naruto Hinata E Sasuke Uchiha Três estrelas Todos três estrelas Na verdade Hinata Pode ser até De duas Porque Dá para fazer Porque quando Chega duas estrelas Já está grande Já está Adolescente Aí E lâmina Também duas estrelas Que eu estou aqui Essa formação Pode ser do nível Do nível 30 30 não De 35 Se você conseguir O Naruto E o Sasuke Três estrelas De 35 para lá Ou de 40 para lá Aí ó Mais um Hazen Shuriken E mais um golpe Do Sasuke E 64 palmas Da Hinata Outro Trigão 64 hits Na verdade Aí fica escrito 64 palmas E esse jogo Está totalmente Dublado Também Se o Kakashi Bater ali Nela Ela Faz uma Coisa doida Ali Sai Fica uma Rede Como Naruto Shippuden Shippuden 2 Lá você joga Ela solta Uma rede Lá Cima dele Só que Esse aqui É muito rápido Não Daqui de Aí ó Dez rounds Aí ó Tirei mais da metade Da vida Do Kakashi E aqui também Tem o chat Da guilda Aqui ó O chat Da guilda Todo mundo Conversando Aqui ó Vou botar Boa tarde Vamos ver O que Eles vão Responder Acho que Eu não vou Responder Acho que Eles saíram 2 horas Peraí Que ali são Ih mano Já são 2 horas da tarde Cara Precisa medir Pouco Ah Boa tarde Viu Eles Responderam Daqui Eu vou Voltar Vou acabar De mostrar As coisas Pra você Pra Como fazer Pra evoluir Aqui Vendedor Faz um grupo Aí você vê Aqui Em personagens Também Tem Várias coisas Pra evoluir Ferramentas Aqui ó Essas ferramentas Todas aqui Pra vocês Evoluírem Bem Os seus personagens Aqui Se vocês Não evoluírem Ah Vou estar com 7 mil de força No nível 47 Aí não dá Né Tem que estar Pelo menos Com 10 10, 11 mil De força No nível 47 Se não Pô Você vai ficar Muito fraco Aqui mesmo Então aqui Já vou me fortalecer Um aqui Só pra demonstração Tá Já vou Pra 11.187 Só pra vocês Verem Que evolui Aqui também Equipamento Ó Não só Esse equipamento Aqui ó Tem que evoluir Isso aqui também Pra máscara Juninho Roupa Juninho Tudo Juninho Ou do nível Que você estiver Como Kage Lendário Aí ó Aí você evolui Aí você vê os livros Eu acho Peço pra evoluir Aqui ó Que nem vou botar Colagem Ah não Pera aí Não vai dar não Vou botar Naruto Vamos lá Ih também tem colagem Não Pera aí Aqui ó Como você pode ver Pedra da alma Pedra da chuva Pedra do vento Pedra da água Ah não Pedra da alma Já tem Pedra da chuva Pedra do vento Da água Aí você vai lá No Nas fases Você pesquisa E vê Depois eu vou mostrar Pra você Magatama também Ó Vocês não evoluíram Essas magatamas Aqui Vocês vão ficar Muito pra trás Temos um refeno Aqui que Tem que ter muito dinheiro Aqui pra evoluir Polimento Não tem nenhum Aqui ó Aí vocês vão Aqui nessas fases Aqui ó Quer ver Fases Aí vocês vão Nessas fases Aqui Ah Quero pedra da chuva Aí vamos procurar Ver detalhes Aí ó Pedra da chuva Aí vocês vão Aqui em raid Ó Quer ver Vocês vão em raid E faz 5 raids Aqui ó Aí você consegue Um modo pedra da chuva Aí é pra evoluir As peças Aí galera Ó Quanta pedra da chuva Ganhar 3 pedra da chuva Aí depois você faz O segundo raid Aí consegue Mais pedra da chuva Temos também O treino de sobrevivência Pra conseguir Essas runes Aqui ó Desenvolver É aqui ó Treino Aí você faz Um treino de sobrevivência Consegue desenvolver Aí ó Tá tudo Pado no máximo Como vocês podem ver Temos as estrelas Aqui também Ó Tá quase conseguindo Nosso personagem principal Temos humor Aí você vai evoluindo O meu já tá Nível 6 Depois eu vou evoluir Mais ó 5 6 6 6 Deixa eu ver se tem Um dinheiro aqui Dá pra evoluir O humor aqui Pra vocês verem Opa Tem dinheiro aqui Pra caramba Dá pra evoluir É É Humor Naruto Naruto Vamos lá Naruto Até nível 5 Vou botar nível 6 Aí Vou ler pro nível 6 Aí já aumentou Um pouquinho Aqui Quer ver Ó Já aumentou A força A força aumentou Para 11.196 E você também Eu queria também Avisar aqui Pra vocês segurarem Muito nível Aí ó Tem guerra ninja A guild Se classificou Para qualificatória De quarta-feira Às 19h30 Ah Toda quarta e sábado Às 19h30 Aí tem guerra ninja Aí pra vocês Quem começa Na adulto online Aí Quem começar hoje Na verdade Se começar hoje Já dá Ah não vai dar não Porque Demora uma semana Vamos lá Vamos na última fase Tá vendo Tô evoluindo Pro negócio Pelo Pelas Experiências aqui Do negócio Pra pegar É Fragmentos aqui Pra Evoluir os personagens Aqui ó Já vou aqui ó Só pra vocês verem A força que tá Aqui Nas nossas fases Ó Olha só como Eu vou derrotar Esses caras fases Aí ó Ó Nível 38 Tá vendo 10 níveis abaixo Da minha força Aí Não adianta Ficar lá Fazendo todas as fases Ah não Vou fazer as fases E vou ficar mais forte Se eu lutar com nível 60 Com 10 mil Aí não adianta né Pô Ó Então vamos lá Olha só Não precisa nem usar Nem junto Isso aí galera Só precisa usar O Crone das sombras Só Mas tá junto Isso na porrada Mesmo E pronto Aí eu vou lutar Com o outro grupo Se tiver o 64 golpes Aqui ó O golpe dela Aqui ó Oito intrigame 64 golpes De defesa Ó Como você pode ver Do Neji É de ataque Neji Duas estrelas De ataque Da Renata É de defesa Aí Como você pode ver Usar Tais Jutsu Aí Não consigo Tá vendo Não dá pra Usar no Jutsu Eles matam Na facilidade Por isso mesmo Que eu gosto De evoluir Tudo antes Pra depois Evoluir as fases Aí Que você mata Na facilidade Aí já vem A cobra gigante Eu vou matar Com facilidade Também Se você não evoluir Pra você matar Essa cobra gigante Aí Vai ser muito Demorado mesmo Tá Eu vou evoluir Vamos jogar O poder do Sasuke Aqui do Relâmpago Aqui ó Só no Vamos ver Se dá pra Matar no Tais Jutsu Ah Não vai dar Não Essa aí Vai ter que ser No Jutsu Tá aí Ó Vai no Jutsu Hasei Shuriken Acabou também É só no Jutsu Se você não evoluir Tem que usar 3, 4, 5 No Jutsu Aí ó Aí já descobriu O selo da base Do Orochimaru Aí Depois da morte Do terceiro Hokage Isso aí Amen Aí já Já evoluiu Um pouquinho Aqui É Deixa eu ver O que eu tenho Mais pra mostrar Pra você Chegar no campeão Pra evoluir Isso aqui Esses vestes Aqui Aí você entra lá Evolui Vestes Você tem direito De evoluir Cada uma por dia Aqui ó Levar Aí aqui Eu já tenho Quase lá Tem 19 de 20 Avanço Não tem nenhuma Transformação Aqui das roupas Aqui Nível 1 Que tá aqui A transformação Deixa eu ver O que tem Mais aqui Ah é Rank também Tem um rank Aqui ó Guilda Aí você vê A guilda Ah eu quero Sair da minha Guilda Porque a minha Guilda Tá ruim Pra caramba Aqui ó Aí vocês Verem a guilda Aqui ó Santuário Akatsuki Mas só que Vocês vão ver Do seu servidor Aí uma dica Também Eu queria avisar Pra vocês Vocês sempre Entram no Servidor Recente Aí criado Ah criou 7 horas da manhã Então vou entrar Nesse servidor Se você Entrar pra trás Você vai ficar Muito fraco Aqui mesmo Então Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Então galera Basicamente é isso Quem não se inscreveu No canal Se inscreve aí Quem é de fora Na verdade E curta Então Ande vazando Fui Ah galerinha Também esqueci De mostrar aqui Pra vocês O talento Do personagem Pra formação Combine Se a gente Chegar E botar Qualquer talento A gente Se ferra Aqui ó Eu botei aqui Espadas De dores Das sombras Flash Jutsu De infiltração Para Para Absorver O poder do inimigo Tirar a vida Mais rápido E espada Relâmpago Se você botar Isso aqui Não vai causar Nada Essa formação Também É para Para o time Relâmpago Para os outros Times Acho que não serve Não Então Ander Indo embora De novo